Então, pessoal, estamos de volta com o celebrante Fábio e vamos conversar um pouquinho mais sobre esse mundo dos rituais, das celebrações de casamento, enfim. Fábio, me fala um pouquinho como é que funciona a questão de elaborar todo um texto, todo um conteúdo para ser dito no dia do casamento. Como é que tu faz isso? Porque eu sei que é uma coisa bem específica, não é? Algo igual para todo mundo, né? Além dos rituais que existem, que esses tu tem algo para seguir, mas tu tens palavras para falar, tu precisa estar passando uma mensagem para o pessoal, mas tem que ser bem específica, né? Isso mesmo, exatamente. Como o celebrante profissional não segue a receita de bolo, não existe o padrão estabelecido, mesmo que tenha um ritual simbólico específico, como a gente falou anteriormente, esse ritual é uma parte da celebração, ele não contempla toda a celebração, ele é muito simbólico mesmo. O maior corpo desse discurso é a história de vida do casal, e aí, óbvio, existe um trabalho todo de entrevista, filtragem, né? Linguagem poética que se usa para a história de vida deles, para que fique bonito aos ouvidos deles, né? E que fique encantador aos ouvidos de quem está ali convidado, né? O meu processo, na verdade, é quando o casal entra em contato comigo, às vezes tem a cerimonialista que entra em contato, né? Para ver alguns detalhes, depois a gente conversa com o casal, mas eu sempre faço questão de conversar com o casal. Uma primeira conversa, ela é uma conversa um pouco breve, né? Sem compromisso da contratação, né? Até para eu conhecer o casal e ver se aquilo que eles estão esperando eu posso oferecer, né? E se aquilo que eu tenho para oferecer, eles se identificam, né? Exato! Eu acho que isso é com todos os profissionais da área, né? Exatamente! Tipo, da área de eventos, de casamentos, porque isso eu faço com os meus clientes também, que é a questão de poder se reunir e poder sentir um pouquinho deles, o que eles estão esperando e o que eu tenho a oferecer, para justamente dar aquele contraponto e ver se existe aquela química entre nós e o casal. E eu acredito que isso, além de, por exemplo, para mim, eu vejo que eles se importam porque é imagem e tudo mais, mas eu acredito que com um celebrante tem que bater o santo realmente, né? Tem, tem, tem muito. Porque é um momento, então, bem emocionante, né? Porque se a pessoa optou por ter um celebrante e não fazer numa igreja ou enfim, é porque realmente ela está em busca de algo diferente. E ela quer tocar a ela, ao casal, enfim, e aos convidados, né? Aos convidados, né? Um detalhe que estou complementando o que eu estava falando, né? Esse primeiro encontro, essa primeira conversa, digamos, né? Graças ao mundo da tecnologia que a gente tem, né? Sim. Ela pode ser tanto presencial quanto virtual, né? Então, eu utilizo muito ferramenta de videoconferência. Certo. Eu tenho casais de Vacaria, da Cidade de Imigrante, Caxias do Sul, Porto Alegre. Então, essa conversa agiliza, né? Até na filtragem, para o casal ver se realmente quer ficar comigo. Certo. Com todo respeito, né? As escolhas de cada um. Claro, claro. Depois dessa conversa, onde o santo bate, como tu falou, né? Até mesmo um assunto que tu mencionou anteriormente, na questão religiosa, que também é possível fazer, onde eu vou até certo ponto, né? Para os noivos saberem até onde é esse momento da religiosidade deles que eu posso alcançar. Claro. Para eles se sentirem à vontade. Então, onde eles preferem que, por causa dos pais, da avó, dos avós, dos tios, que são muito religiosos naquela especificidade. Então, é melhor optar pelo padre, pelo pastor, né? Que fica toda a liberdade. Claro. Aprovada a primeira etapa, digamos assim, né? Com o celebrante, né? Eu vou para uma segunda etapa que, então, é uma entrevista mais a fundo, propriamente dita. E aí já é individual. Eu trabalho com o noivo e com a noiva, né? Ou com o casal ali, enfim, né? Uma formação afetiva também. Um questionário, realmente, de entrevista para saber desde o início do relacionamento deles. Certo. Então, ali eu trato detalhes como como vocês se conheceram, como foi o pedido de namoro, qual o momento mais emocionante da relação, né? Como foi o pedido de casamento, né? O que que esperam do futuro? Vou falando de gostos individuais, né? Para poder encaixar esses elementos no discurso. Certo. E realmente eles se emocionarem de que aquilo que eu estou falando ali na frente realmente é deles. Sim. Não, e é aí que a gente chega no ponto que vale a pena você ter um celebrante no teu casamento, né? Isso mesmo. Porque é algo realmente pensado e feito para ti, né? Exato. Então, realmente é um trabalho muito bonito, é algo que vale a pena para quem está pensando e a gente tem que divulgar isso, porque eu tenho muitos casais que chegam até aqui e gostariam de fazer uma cerimônia em algum lugar específico, que seja num pátio, que seja em locais abertos, enfim, que hoje os padres em si eles não acompanham. Então, temos a possibilidade de fazer, por que não, né? Sim, exatamente. E a gente não precisa estar ligado para dizer que a gente quer se unir. Se nós temos um lugar lindo em algum lugar e sempre sonhei em casar em tal lugar, né? Então, por que não fazer fora? Então, esse quem sabe seja aquele pontapé a mais que algum casal que esteja nos assistindo estava esperando para poder dar continuidade no seu sonho, na sua ideia. Sim, assim eu espero. É, isso aí, mas é mesmo. E, Fábio, conta para o pessoal, então, que existem modalidades de casamento, né? Eu, para mim, isso é novo, eu não conhecia e é muito bom, porque com isso eu também aprendo e daqui um pouco eu passo dicas para outras pessoas que venham até mim, enfim, falando sobre esse tipo de trabalho. Como é que funcionam essas modalidades de casamento? A grande maioria das pessoas ainda pensa numa festa de casamento, aquela festa que tem que ser num lugar grande, com 200 convidados, né? E numa coisa estrondosa, né? Óbvio que existe um nicho bem específico, né? Do mundo de casamentos que atende esse tipo de público. Sim. Mas aquelas pessoas que gostariam de uma coisa mais íntima, né? Somente com a família, os amigos mais íntimos, não sendo um lugar tão produzido, digamos, também é possível, né? Algumas modalidades, por exemplo, o mini wedding, né? O formato de um casamento pequeno. A gente está falando aí de 30, 40, 50 convidados, né? Tem gente que faz até no quintal da colônia do nono, né? Do pai e do tio, né? Exato. Que tem a natureza envolvida, que é um lugar bonito. É um local que às vezes a pessoa cresceu, né? E ela quer fazer lá. Toda simbologia ali envolvida, né? Todo sentimento ali envolvido, né? Contrata a cerimonialista, faz uma decoração bonita, monta uma tenda, pronto, deu? Tá feita a festa, né? Tá feita o casamento. Tá feita, contrata dois, três cozinheiros, tá feita a festa ali. Certo, certo. Um discurso pode ser rapidinho, pode ser o simbólico daquela família específica, pode-se usar elementos daquela família e por aí vai, né? Isso me lembra, só puxando o gancho para outros programas que a gente já esteve falando, que com cerimonialista, com decoradora, o pessoal já comentou aqui, que existem, não é necessário, pensou em casamento, fazer festas enormes ou você que tem condições, tem mais o que fazer. É muito bom mesmo. Mas quem está pensando em uma possibilidade, em um outro estilo de festa, não quer deixar de comemorar o teu momento. Tem que fazer algo. E poxa, então tu já começa a pegar, tanto com cerimonialista, com decoradora, com outras pessoas, inclui o pacote de mini wedding, né? Com o celebrante e Fábio, né? Não já não está ótimo. Então, existem possibilidades para quem quer gastar um valor X e para quem tem condições de fazer um. Exato. Então eu acho que isso é cada um poder adequar-se às suas possibilidades, né? A gente usa o termo de é possível realizar qualquer sonho. Primeiro analisa a tua realidade, tua possibilidade e organiza um sonho naquela tua condição. Exato. Vai ser sonho igual. Então. Mais adiante, se quiser fazer uma coisa um pouco mais produzida, mais elaborada, deixa mais pra frente, né? Aí faz as bodas de 10, 20 anos. Renovação de votos, né? Com o celebrante profissional também. Isso aí. Então, temos três modalidades. Já falamos de uma. Isso. A outra, que também é bem usual, digamos, né? Principalmente na região aqui de Bento, próximo a nós, é o Destination Wedding, né? O Destination, na verdade, é aquele casamento que tu quer fazer numa cidade, numa localidade, até mesmo num país distante daquele que tu faz parte, né? Na nossa região aqui, por que que se usa muito? Porque tem muita gente de Brasília, Rio de Janeiro, Bahia, né? É o Ceará, que vem casar aqui no Vale dos Vinhedos, né? Sim. O inverno, pessoal, vem conhecer o inverno, o pessoal lá não gosta, né? A gente aqui já é o contrário. A gente quer casar no Caribe, no Nordeste, né? Por aí vai. Ele pode daqui. Então, o Destination, ele é uma localidade fora daquela que tu mora, que tu reside e que também tu pode levar os moldes, né? Do mini, levando ali os teus familiares, os teus amigos mais próximos, né? Que queiram participar lá nesse evento, né? Não, mas isso nós vimos também com a Renata da Flytour, que esteve aqui falando sobre casamentos até externos, né? Fora do Brasil e casamentos também que podem ser feitos em localidades diferentes. Então, puxando o gancho, como estávamos falando, a gente já vê que assuntos se batem a todo momento, o que é muito bom, né? Mas são todas ideias. Nessa modalidade, Laura, de Destination Wedding, o casal tem a opção de levar junto o celebrante. Certo. Porque o celebrante diferente... E o celebrante vai adorar. Vai, vai amar. É isso aí, eu já comentei até que podem levar o fotógrafo, com certeza. Também, faz o pacote ali. Porque o celebrante, na verdade, como ministro religioso, ele pode celebrar em qualquer local. Não tem restrição. Diferente do juiz de paz, né? O juiz de paz, ele atende a comarca a qual o cartório que ele é vinculado faz parte, né? O ministro religioso pode ir em qualquer lugar. Tanto é que colegas que se formaram comigo na escola de celebrante fazem casamento, fizeram casamento no Chile, na Itália, na Espanha, né? Não tem problema nenhum, né? O efeito, quando tem o efeito civil, é válido da mesma forma. E pra isso, o celebrante dá toda a assessoria jurídica que precisa. Então, eu vou te questionar quanto a esse... Fizeram casamento na Itália, por exemplo. Vai ser validado na Itália ou validado no Brasil? Vai ser validado no Brasil. Porque o documento emitido no cartório, ele é brasileiro. Certo. A emissão da habilitação pro casamento, ela se dá no cartório onde o casal... Uma das partes do casal reside, tem domicílio. Então, eu tenho a habilitação para o casamento. O celebrante, ministro religioso, um padre, um pastor, enfim, ele vai emitir, então, o termo de casamento. Certo. E esse termo de casamento, junto com a habilitação, eu posso levar pra onde eu quiser. Uhum. Pra onde eu quiser. Certo. Se quiser casar no Alasca, pode casar no Alasca. Pode casar. Tranquilo. Todo mundo vai assinar as partes devidas e, então, da data da celebração, os noivos terão um período de 90 dias pra apresentar de novo esses documentos no cartório pra emissão da certidão de casamento. Sim. Certo. Então, tá validado nacionalmente. Nacionalmente. Não, é porque pode ter a questão das pessoas pensarem que elas vão ter alguma ligação com aquele outro país onde elas casaram, mas não, é brasileiro. O documento é brasileiro. Ok. E vamos para a terceira modalidade de casamentos. Sim. Que é o nome um pouquinho diferente, né? Que daí é o Elopement Wedding, né? Que a história conta que essa modalidade de casamento começou lá na Idade Média, em períodos bem antigos, né? Onde o casal que não queria casar com aquela indicação da família, digamos, né? E sim com alguém que tinha realmente paixão, amor, né? Certo. Eles fugiam para casar sozinhos, né? Para ter a bênção de um sacerdote, enfim, sozinhos. E depois voltavam pro seio ali social já casados. Certo. Então, não tinha como desvincular, né? E hoje, na verdade, isso vem mais com uma questão mais de intimidade do casal. Então, o casal quer casar, não quer fazer, investir dinheiro num mini wedding, num destination, numa festa bem produzida. Então, eu quero casar, eu quero ter um celebrante, eu quero um local bonito. E vai ser uma celebração. Eu, meu cônjuge e o celebrante. Pra dar o efeito da celebração. E pronto, né? Que o importante é o momento. O importante é o momento, o efeito que ele tem para o casal, né? E a testemunha que é o celebrante, que vai dar o efeito na celebração. Certo. Família não gosta muito, né? Os amigos ali não gostam muito que pedem a festa. Não, porque a gente quer a festa, né, pessoal? Que seja o mínimo, que pode ser no sítio, que pode ser... Mas não, os amigos querem. Não, mas é uma possibilidade, né? Exatamente. Pra quem quer realmente alguma coisa reservada, mas quer formalizar e quer ter o momento, né? Tendo fotógrafo, basta. Isso, porém. Mas é, mas pra registrar, alguém pra registrar que realmente teve... É, mas é muito bacana, porque são... Hoje, nós temos possibilidade pra tudo, né? Então, é só a pessoa imaginar, não, eu gostaria de fazer dessa forma. E tu tem como deixar o evento na tua forma, né? No teu... Enfim, do teu jeito. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da função de um celebrante de casamento, né? Não esquecendo que temos os padres, os pastores, que também deixam mensagens lindas. E que cada um faz do seu jeito, né? O importante é que tenha que ter o nosso sentimento envolvido, né? O sentimento das pessoas. O legal é cada um poder fazer de acordo com o que realmente se sente bem, né? Com o que o casal se identifique. Então, eu quero agradecer, Fábio, por tu ter despendido esse tempo pra nós aqui. E pra estar explicando pro pessoal um pouquinho mais sobre o teu trabalho. A gente imagina. O agradecimento é todo meu, pelo espaço aí. Espero que tenha ajudado o pessoal. Se ainda ficou alguma dúvida, o pessoal pode entrar em contato, né? Através das redes sociais. Ótimo, qual? Redes sociais, telefone, pode deixar, Fábio. O teu telefone, pode falar. O telefone é 549-9686-2246. O Instagram é arroba Fabio Celebrante. Acho que é um pouco mais ágil. Fácil, ágil. E tem o site, né? Que também tem algumas explicações ali até sobre alguns situais. A questão do discurso, né? Que é o celebrantefabiodasilva.com Ah, maravilha, Fábio. Muito obrigada. E agora, pessoal, nós vamos ir pra um bloco novo do Celebrar. Então, vamos ouvir a coach Rosângela Matos, que ela vem falar um pouquinho sobre relacionamentos. Ela vem pra dar dicas pra você que daqui a um pouco tem algumas dúvidas, até questão de relacionamentos e tudo mais. Ou, se tá tudo certo, não importa ouvir alguma coisa que possa ajudar a gente a vir pro nosso bem. Então, pessoal, vocês fiquem agora com a Rosângela Matos com algumas dicas pra vida. Algumas dicas pra um bom relacionamento em família, em casal, em sociedade. É com vocês. Oi, tudo bem com você? Aqui é a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações. Eu sou coach, neurocoach e analista comportamental. No dia a dia, eu ajudo mulheres de todo o Brasil a reconstruírem as suas relações amorosas e a trabalharem o amor próprio e a autoestima. E eu estarei, a partir de hoje, aqui no programa Celebrar, falando com você aí de casa, sobre alguma dica, sobre alguma coisa que possa levar um pouquinho de motivação pra você, sobre uma dica esperta, talvez, que vai te ajudar em uma das suas relações. Porque sim, nós, como seres humanos, somos seres relacionais. E muitas vezes, no dia a dia, a gente não consegue resolver uma questão familiar, com os filhos ou mesmo com o namorado ou marido. E é por isso que hoje eu vou começar respondendo uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Afinal, o que faz um relacionamento dar certo? Quais são os ingredientes necessários pra que um casal fique junto por 10, 20 ou até mesmo 30 anos? Como manter a chama acesa depois que o clima da paixão se apaga, depois que os anos vão chegando, as contas, os problemas e toda aquela coisa que acontece depois que a rotina se instala no casamento ou no namoro. Eu quero começar esse primeiro dia com você compartilhando a pirâmide dos relacionamentos. São cinco pilares, cinco ingredientes fundamentais pra que uma relação funcione, pra que uma relação dê certo. Eu quero que você imagine, nesse momento, uma pirâmide. No centro dessa pirâmide, nós temos a admiração. Esse é o primeiro e o mais importante dos ingredientes em um relacionamento. Admirar o outro é o que faz o amor aumentar cada vez mais. Quando eu admiro a outra pessoa, eu torço por ela, eu estou ao lado dela, eu olho pra aquela pessoa e eu acredito que eu fiz a escolha certa. O amor, ele é alimentado diariamente pela admiração. E esse é o outro ingrediente que está no centro dessa pirâmide junto com a admiração. O amor, ele acaba quando a admiração também acaba. E é por isso que uma traição impacta tanto em um relacionamento. Porque quando uma pessoa atrai, ela está ferindo a outra pessoa com falta de lealdade, com falta de amor, com falta de cuidado. E por isso a admiração vai embora. E por isso também que corre o risco de o amor acabar. Então, eu quero te convidar pra dar uma nota de 0 a 10 pro teu relacionamento hoje no quesito admiração. Agora, dê uma nota de 1 a 10 pro amor. Que é aquele sentimento que faz você escolher ficar junto com o outro. Quando a gente pensa em amor, a gente imagina fogos de artifício, a gente imagina contos de fada. E isso é uma mentira que contaram pra gente lá atrás. Porque o amor é construído no dia a dia. O amor é uma escolha. É como se fosse uma construção que você vai fazendo ao longo dos dias. Você vai colocando tijolinho por tijolinho. E aí um dia você descobre que não ficou boa aquela construção. E você precisa desmanchar e começar tudo de novo. Colocando tijolinho por tijolinho. O amor não é só um sentimento. Você escolhe amar outra pessoa apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das discussões, apesar de todos os defeitos que a outra pessoa tem. E por isso eu peço pra você dar uma nota aí. Como está o amor hoje no teu relacionamento. Embaixo dessa pirâmide nós temos a sexualidade. A sexualidade não é só o ato sexual. A sexualidade é estar junto. Como diz uma amiga minha, é um beijo de pé. Porque quando as pessoas começam a namorar, elas se beijam muito em pé, né? E aí aquele beijo, aquela pegada, aquele amasso, aquele abraço. E depois que o casal já está junto há muito tempo, já é um beijo deitado, né? Já é o selinho, aquele selinho na hora de dormir. O casal já não tem mais aquele contato. Eu sempre digo pros casais que eu atendo que muitas vezes o que eles precisam é uma encoxadinha na cozinha. É aquele chegar junto, é aquele estar junto no sofá, na cama. É o momento pra namorar, porque o casal precisa disso. Um casal que não faz sexo e que não tem uma boa vida sexual, são amigos, são parceiros, é irmandade. Mas não é um relacionamento amoroso. A sexualidade é como se fosse a liga, é o termômetro da relação. Então, quando um casal tem essa afinidade, e isso pode ser criado, inclusive com várias técnicas, criando esses momentos pra que o casal se aproxime, eles ficam mais conectados. E por isso também que é tão importante que o casal se beije, se abrace, porque isso libera ocitocina, que é aquela sensação boa de amar a outra pessoa, de estar conectada com ela. A ocitocina é uma substância, um hormônio, que faz a pessoa se sentir amando a outra pessoa, né? A gente chama, diz que a ocitocina é a substância do amor. Então, a sexualidade, ela é muito, muito importante dentro de uma relação amorosa. Conta pra mim aí, de 1 a 10, como está a sexualidade hoje no teu relacionamento? Na lateral, nós temos um outro pilar, porque a pirâmide, ela é assim, né? Concorda comigo? Aqui desse ladinho, nós temos a afetividade. A afetividade é amizade, é parceria, é um estar do lado do outro, é aquele vamos, vamos do início do relacionamento, é quando você sabe que tem um porto seguro do teu lado. E eu fico muito triste quando eu percebo que alguns casais agem como dois inimigos dentro da relação amorosa. Eles agem como se um estivesse puxando o tapete do outro. Eu vejo muitas vezes um homem ou uma mulher que não cresce no trabalho porque a pessoa que está ao lado não apoia, não incentiva, não desvai, cresce, brilha. Pelo contrário, tem ciúme, tem até inveja e quer que a pessoa fique sempre ao lado dela. Eu já vi casos, inclusive, em que o marido não pôde crescer numa profissão porque a mulher não aceitava que ele dormisse fora de casa ou que ele chegasse tarde ou que ele não estivesse disponível aos finais de semana. Então, a afetividade é um pilar que vai sempre fazer o casal se manter unido. É aquela coisa de sair para tomar um chope, uma cerveja, um suco que seja juntos e poderem compartilhar as coisas, poderem conversar sobre todo e qualquer assunto sem haver julgamento, porque muitas vezes no início da relação você é a pessoa mais compreensiva do mundo, né? Ele conta da ex-namorada, ele conta das dificuldades e você fica do lado dele, você apoia. Depois que casa, isso começa a acabar e um começa a julgar o outro, a achar que o outro teria que resolver as coisas de uma outra maneira e com isso a amizade vai acabando e um para de contar para o outro o que é muito importante para que os dois permaneçam unidos. Então, eu convido você a avaliar como está a afetividade no teu relacionamento. Hoje, quando vocês saem juntos para conversar, para brincar, para rir juntos porque o humor também faz parte da afetividade. Aquele casal que consegue rir mesmo nas dificuldades, que consegue fazer palhaçada e que eles são amigos, são parceiros, a gente percebe que a sintonia é muito maior quando o casal está lado a lado, um torcendo para que o outro cresça. O outro pilar, último, mas não menos importante, é os objetivos em comum. Eu preciso ter os meus objetivos. A pessoa que está comigo precisa ter os objetivos dela, mas nós precisamos ter os nossos objetivos. O casal precisa saber para onde está indo e eles precisam caminhar na mesma direção. Você já deve ter percebido que alguns casais é como se um puxasse para um lado e outro puxasse para o outro lado. Eles brigam, eles discutem, eles não se entendem e parece que cada um tem uma vida fora do relacionamento e eles não vivem juntos, eles não andam na mesma direção. Eles apenas dividem contas, uma casa e os filhos. Eles não têm essa sintonia que é tão importante para levar uma relação adiante. Então, os objetivos em comum são como se fosse um porquê estar junto. É quando você olha lá longe e você enxerga que vocês têm muito para caminhar, vocês têm muito para crescer. Pode ser uma viagem, a compra de uma casa, de um apartamento, pode ser os filhos. Eu não sei qual é o objetivo de vocês, mas eu falo que vocês nunca podem deixar de ter sonhos e objetivos juntos. Esse pilar geralmente começa a atrapalhar depois de 5 anos que o casal está junto e começa a gerar muitos problemas em média depois de 10 anos que o casal está junto, que é quando o casal percebe que não está em sintonia, que não está indo na mesma direção. E isso gera um afastamento muito grande. Então, eu convido você a avaliar agora, de 0 a 10, como estão os objetivos em comum no teu relacionamento. Quando a gente pensa nesses 5 ingredientes, parece que eles são muito fáceis, né? Parece que é tudo muito simples e que num passe de mágica você faz uma relação dar certo. Mas não é bem assim. No dia a dia vão aparecer dificuldades, vão aparecer dias difíceis, Às vezes, um pilar começa a desmoronar. E é nessas horas que a gente precisa ter muito cuidado, porque se um pilar vier abaixo, os outros também virão. E lembre sempre que o que mora no miolo da relação é a admiração. E se eu pudesse dizer para você hoje, começar a trabalhar um desses pilares, seria com toda certeza do mundo a admiração. Pegue uma folha e escreva nela 10 motivos pelos quais você admira a pessoa que está com você. Às vezes, na correria do dia a dia, aquela loucura, filhos, marido, trabalho, casa para cuidar, a gente esquece de olhar para outra pessoa e enxergar aquelas qualidades que nos fizeram escolher aquela pessoa. E a gente só enxerga o quê? Os defeitos. Aquilo que a pessoa tem e que a gente não gosta. E acredita em mim. Em todo relacionamento vão existir defeitos e pontos de melhoria. Mas eu tenho certeza que você escolheu essa pessoa por alguma razão. E com certeza, ela também tem muitas coisas boas. Ela também faz o teu coração bater mais forte. Ela também é a pessoa que você escolheu para estar ao teu lado nessa jornada. Então, se você quiser escrever aí os 10 motivos pelos quais você admira ela e começar, pelo menos uma vez ao dia, a lembrar disso, eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais conectada com a pessoa que está ao seu lado. E lembre, quanto mais você admira uma pessoa, mais o amor cresce. E, consequentemente, você pode começar a trabalhar outros pontos, outros pilares. Pensa aí qual o pilar que está mais carente de atenção nesse momento. E separe um tempo para cuidar dele. Eu vejo que muitos casais erram ao achar que depois que você conquistou, que depois que você casou, depois que pediu em casamento, está tudo certo. E agora a gente não precisa mais cuidar. Mas eu quero fazer uma analogia. Imagine que você tem plantinhas na sua casa. Você adora plantinhas. Você comprou as plantinhas e elas chegam bonitas, viçosas, cheias de vida. Com o passar dos dias, as flores vão caindo, né? E aí você precisa começar a cuidar daquela planta, porque ela já não fica mais tão bonita assim. E se naquele momento você se desleixar e deixar a plantinha, ela vai morrer. Relacionamento também é assim. No começo, são tudo flores. É tudo lindo. É tudo maravilhoso. Com o passar dos dias, com o passar dos meses, dos anos, as dificuldades vão aparecer. Isso é muito normal. Mas lembra também que amor é uma construção? Então, vale a pena. Vale a pena lutar pelo relacionamento. Vale a pena lutar pela pessoa que está com você. E se você entende nesse momento que o teu relacionamento é algo muito importante para você, comece a trabalhar os pilares. Separe um tempinho para isso. Se fossem flores, você também ia precisar tirar um tempo para regar, para cuidar, para mudar a terra. Enfim, tire um tempo para cuidar, para cultivar, para alimentar o seu jardim. E eu tenho certeza que cada vez mais você vai ter motivos para celebrar a construção de uma relação bem sucedida. Adorei estar aqui com você e até o próximo programa. Então, pessoal, essas serão as dicas com Rosângela Matos. Convido a todos para continuarem na nossa programação. Lembrando que temos reprises em vários momentos da semana. Se você não perdeu o episódio de hoje, pode assistir no sábado à tarde, às 15 horas. E nos acompanhem. Agradeço a companhia e até a próxima! Agradeço a companhia e até a próxima! Agradeço a companhia e até a próxima! Agradeço a companhia e até a próxima!